Em um complexo isolado no sul do Afeganistão, homens destroem uma plantação de papola de ópio, fonte de renda vital para a população. A cena se tornou comum no país após uma ordem do governo talibã para desvincular a fama de nação como fábrica de narcóticos. O lucrativo comércio de papola de ópio, a substância psicoativa da heroína, tem sido recorrente ao longo de décadas de guerra e caos no Afeganistão. Mas, em abril passado, o governo do Talibã declarou o cultivo da papola estritamente proibido. O agricultor Golan Hazol cultivou 5 hectares no ano passado e ganhou cerca de 17 mil dólares, uma quantia significativa no Afeganistão. Este ano, ele reduziu o tamanho para um pequeno terreno. Poucos dias antes de se preparar para a colheita, os talibãs chegaram e impuseram a proibição. Não teríamos preocupação se o talibã nos ajudasse. Já que eles acabaram com nossos campos de papola, eles deveriam nos oferecer uma saída. Mas eles não dizem nada sobre nos fornecer alternativas. Não nos deram nada até aqui. O vice-ministro antinarcóticos informou que quase 3 mil hectares de papola foram destruídos desde o início da temporada. O número é uma fração dos 233 mil hectares de plantação que o Escritório das Nações Unidas para Drogas e Crimes estimou em 2022. A pasta também estima que a produção de ópio forneceu cerca de metade das receitas dos insurgentes talibãs em 2016. Também segundo as Nações Unidas, em 2020, o último ano completo do governo apoiado pelo Ocidente, 85% do ópio no mundo saía do Afeganistão. À medida que o talibã erradica as plantações de papola, os agricultores lamentam a perda da fonte vital de receita. Os talibãs vieram. Eu disse a eles para deixarem o campo de papola e pedir, pelo amor de Deus, eu trabalhei duro nisso. Peguei um empréstimo para isso, pensando que me renderia algum dinheiro. Eu não tenho nada. Mas eles me disseram que receberam ordens e que estão sob comando de outra pessoa. A notícia da proibição fez com que os preços locais por quilo quase dobrassem para cerca de 200 dólares no ano passado. Embora o cultivo do ópio fosse legal sob o governo deposto, as autoridades nunca tiveram controle seguro do poder na zona rural do Afeganistão. No poder ou fora dele, o talibã sempre teve a reputação de impor ferozmente a lei e a ordem, se estendendo a punições físicas e até execuções durante o primeiro governo. Obrigado.